E aí galera, beleza? HTR aqui, vamos falar sobre os jogos gratuitos aí do mês de dezembro, galera, que já foi liberado, foi liberado ontem pela Sony, então vou falar pra vocês aqui, esse vídeo aqui é bem rapidão, galera, só falar os jogos mesmo, aqui tem um vídeo aqui pra vocês verem os jogos, beleza? Jogos de PS4, PS3 e do PS Vita, então vamos lá, galera, tá aqui a lista completa, vamos lá, PS4 vai ser o Invisible Ink e também o Stories Patch of Destinies, pra PS3 vai ser o Hyper Void e o Tiny Troopers Joint Ops, pra PS3, e esse jogo aqui tem um crossbine no PS4 e no PS Vita. Vai ter também o Colors Guardians, pro PS Vita, que tem um crossbine no PS4, e o VVVVVVVV, sei lá que pôr de nome de jogo é esse, pro PS Vita, eu não conheço nenhum desses jogos, vou baixar, vou jogar, e vamos ver aí qual é que é desses jogos aí. São dois jogos pra PS Vita, dois pra PS3, e como tem um crossbine no desses outros dois jogos, são quatro jogos pro PS4, galera. Então, tá aí, essa é a lista, são seis jogos no total, e o vídeo era esse, galera, vídeo rapidão, não tem nem o que comentar sobre esses jogos, galera, sobre a Sony. A única coisa que eu digo é que... Eu quero dizer pra você, ô Marcelo, e pros telespectadores, claro, vocês não tem nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.